Meu irmão, eu e você, quero que saiba de uma coisa, eu e você, somos limpos pelo sangue de Jesus, amém? Porque ele veio para morrer por mim e por você, e derramou seu sangue por um carmesim, e derramou seu sangue por mim e por você, e é por isso que nós somos limpos pelo sangue de Jesus, amém? Então vamos cantar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, e fala do amor do Pai, que prepara para nós, o caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, por onde? Somente pelo sangue É, que nos lava dos pecados, que nos traz esta oração, diga, nada além do sangue, Nada além do sangue, de quem? De Jesus, oh oh na na, que nos faz brancos como a neve, aceitamos como amigos de Deus, Nada além do sangue, não, nada além do sangue, não, de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele, Onde eu posso me achegar, por onde? Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Diga meu irmão, nada além do sangue não Nada além do sangue não De Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitam-nos como amigos de Deus Nada além do sangue não Nada além do sangue não Nada além do sangue não De Jesus Alvo mais que a neve Aleluia Aleluia Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Eu serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Mais alvo que a neve Eu serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Eu serei Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Eu serei Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Eu serei Eu fui alcançado pelo sangue de Jesus Cristo E você foi também Sabe por quê? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades Ele levou sobre si E nós reputamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado Pelas nossas transgressões E foi ferido Pelas nossas iniquidades E o cartil que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Nós fomos sarados Meu irmão Nós fomos sarados Então diga que você é livre Meu irmão Você é livre Pelo sangue de Jesus Cristo Porque ele é contigo Meu irmão Ele veio pra morrer com você Ele veio pra morrer por você Naquela cruz Aquela cruz era pra ele E você estar nos carregando agora Mas ele com seu amor imenso Veio ao mundo E veio cumprir as escrituras Veio morrer por mim E por você Se não fosse por causa dele Você não estaria vivo Agora Agradecendo a ele Se você Se não fosse por causa dele Nós Não estaremos aqui Adorando a ele Louvando a ele E servindo a ele Com amor Com alegria Com paz Com felicidade Aleluia Glória a Deus Ele veio morrer por mim E por você Ele carregou os nossos pecados Ele carregou as nossas dores Tudo naquela cruz Ele carregou por mim E por você Amém Diga assim Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue não Nada além do sangue não De Jesus Livre sou Livre sou Aleluia Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre De Jesus É o teu sangue papai Que nos purifica Que nos limpa Que nos cura Que nos liberta De Jesus É o teu sangue pai É o teu sangue Amém Glória a Deus Deus é contigo Você é livre Pelo sangue de Jesus Amém